Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Música e Afins! E hoje estamos de volta com mais uma canção inédita com a canção autoral e é outro samba um samba rock na realidade é samba de primeira, ok? Vai rolar a vinheta, a gente volta pra vocês conhecerem a canção samba de primeira rola a vinheta! É isso aí galera, estamos de volta! Pra vocês conhecerem aqui, ó, samba de primeira, hein? É um samba rock mas antes de cantarmos aí a canção eu queria agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida na vida da minha família, da minha esposa Deus tem aí aberto portas tem provido coisas maravilhosas em nossas vidas obrigado Senhor, mais uma vez e também agradecer a vocês por estarem de outro lado vocês é o motivo de eu estar aqui ok? de sempre trazer aí novidades, canções, assuntos interessantes aqui no nosso canal tá bom? obrigado mais uma vez do fundo do coração que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? e agora eu queria pedir mais uma vez pra vocês se inscreverem no nosso canal quem não é, né? se inscreverem no nosso canal dá um like ativa o sininho aí esse sininho é muito importante é o sino que deixa você por dentro de todo o conteúdo, né? que é produzido aqui no canal é o sininho das notificações tá bom? fica conosco e agora vamos conhecer aqui o samba de primeira vamos lá? esse é meu samba de primeira, hein? vamos! 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 carimba minha passagem eu trago na bagagem aquela sensação é samba de primeira não tô de brincadeira todo mundo não tô de brincadeira aquela energia verde, amarela, azul, anil balanço sensual estilo que nunca se viu é o meu samba é samba de primeira é o meu samba é samba de primeira carimba minha passagem desembarco com a mensagem de amor e de esperança trago tom de plena de plena harmonia sou mais ter alegria sou mais ter alegria na vibe do beijó eu chego lá no anúncio simonal no beat sou de maianor é o vilé lagra de show é o meu samba é samba é samba de primeira é o meu samba é samba de primeira chega, tenta e rola não demora o samba é teu toda alegria te envolveu é o meu samba é samba de primeira é o meu samba é samba de primeira carimba minha passagem desembarco com a mensagem de amor e de esperança trago tom de plena harmonia sou mais ter alegria sou mais ter alegria sou mais ter alegria na vibe do beijó eu chego lá no anúncio simonal no beat sou de maianor é o vilé lagra de show é o meu samba é samba de primeira 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 é o meu samba é o meu samba é samba de primeira é o meu samba é o meu samba é o meu samba É isso aí galera, essa foi a minha música Samba de Primeira, ok? É um samba rock e essa música está disponível para quem quiser gravá-la, ok? É só entrar em contato comigo aí, através desse e-mail que está aparecendo aqui na tela e gravar essa canção, ok? Obrigado a todos pelo carinho, por vocês estarem conosco, eu queria fazer esse apelo mais uma vez, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar um like e ativar o sininho das notificações, ok? Esse sino é muito importante, se vocês não ativarem o sino, as atualizações de vídeo não vão ser avisadas lá no seu celular, no seu aplicativo, entendeu? Do YouTube, tá bom? Obrigado por tudo, fique conosco e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho